MÚSICA Com florín Com florín NÉCOURAS ใ cardíaco Nav menor Eu vou ter a terra Fica passagem O meu sonho é de ver, sonhei por ter Espedaçado, as flores ficam no canteiro O meu sonho, o meu sonho, o meu sonho O meu sonho é o meu sonho e o meu sonho As flores ficam no deslego, as flores em tudo que eu pego A dor vai mudar essa parte, mas Todos me gostam de levar de nada As flores ficam no descoce, a dor vai tentar o descoce As flores, as flores, as flores ficam no homem As flores, as flores, as flores ficam no homem Linda, 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 linda Até a terceira, o meu sonho, o meu sonho é o meu sonho O meu sonho é o meu sonho é o meu sonho Obrigado.